Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aki e essa série Raichi Manchu Estávamos prestes a atacar o Japão Na verdade não, estávamos atacando o Japão E além de atacar o Japão Iremos atacar mais gente Mais pessoas Ahn... Digamos... Matic insult Contra ninguém, você tem certeza do que você está fazendo? É isso? Você realmente acha isso? Você é aliado com esses caras aqui apenas? Você... Estou louco? Poderíamos atacar Oirat também Mas precisamos de um líder Estou querendo muito rolar meu... Meu ruler como líder Ou perder um ponto militar Não, estamos perdendo muitos pontos militar Não é legal Talvez contratar o cara Mais três Não, também não Ahn... Oirat Vamos analisar você um pouquinho aqui Seu exército nesse momento Seu exército nesse momento Oirat Dezenove mil homens Por esse limite de 14 Você está acima do seu limite O que é legal Você está em guerra com alguém? Não, mas você tem uma aliança com o Shu Provavelmente se eu te atacasse Provavelmente se eu te atacasse... Provavelmente se eu te atacasse... Ah, agora você está melhorando sua... Tá... Legal... Legal... Além disso... Além disso... Isso é interessante... Liberar essas nações seria bem interessante Contra o Oirat Está numa guerra perdida aqui praticamente Estibute... Boa sorte... Boa sorte, Beth É... Ok, são 14 mil homens Mas você tem vassalos Que é Karadel e Sara Karadel Nesse momento... Karadel Tem 9 mil homens Está 2 acima E... Sa... Sa... Quem? Sara... Onde está? Sara Yogi Tem 8 mil homens também Então está acima Na verdade são 14 com 8 com 8 8 com 8 com 16 30 mil homens praticamente Aqui eu tenho 39 apenas Mas eu tenho uma vantagem tecnológica Ah... Você tem cara Que é tecnologia 14 E você tem Sarik Que é tecnologia 14 Você é tecnologia 14 E eu sou tecnologia 16 Ah... Pfff... Eu acho que consegui Conseguiremos Pegar esses caras Os que fabricaram mais clãs E os Beck também Os Beck nesse momento está sendo engolido Por quê? Cazaki Cazaki está engolindo os Beck Ótimo momento para atacar os Beck aqui Na verdade vamos atacar os Beck Por que não? Os Beck nesse momento tem 18 mil homens Com o Force limit de 19 Se aliado com quem? Se aliado com Golden Orb e Arkham Vamos esperar um pouquinho Vamos ficar de olho na movimentação de tropas japonesas aqui Por enquanto Temos espaço para mais poder iluminar Talvez Seria o caso de construir mais algumas infantarias Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, ok 4 infantarias Você está completamente bloqueado Você está completamente bloqueado Você não está bloqueado O seu bloqueio é desse lado Mas... Whatever O que é que você vai fazer isso? O que é que você vai fazer isso? A maior parte aqui ficaram os cogs Um... Esse bloqueio aqui não fez efeito algum Somente com 5 navios pesados O que você está fazendo? O que você vai me atacar? Ei vocês Venham para cá Para ver se vocês continuem patrulhando Malditos Vamos patrulhar Hanzo Vamos... Temos vários empréstimos Eu não me lembrava disso Oito empréstimos Oh god Isso é muita coisa Vamos... Começar a repagar esses empréstimos Eu vou criar essa região Já que Tokai Eu não consigo Permaneçam juntos Meu Deus Meu Deus Eu não me lembrava que eu estava tão negativo assim Vamos fazer dinheiro Xun declarou guerra contra o nosso inimigo Liang Também ótima hora de declarar guerra contra Xun Eu tenho apenas Lanzo Ops O que eu não consigo? O que eu não consigo? Tem apenas isso aqui Mas eles declararam guerra contra o inimigo Eu não posso declarar guerra contra o inimigo Contra a minha pessoa Então não Declarar guerra contra o Oirat Chu Ajudaria Com certeza Temos levar Temos que levar em consideração o exército de Chu Também Ei, Chu 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 com CH Ei, Chu Você tem 5 mil homens Na verdade É bem pequeno o seu exército Chu Saki Se eu atacar o Oirat Nenhum dos meus aliados Me ajudaram Por que? Devem ser chamados em guerras múltiplas Em várias guerras Estava quase Considera me ajudar aqui Se eu atacasse Nenhum Show superiority Ava Né Nenhum Ajudaria Oh God Assim vocês me matam que mesmo Eu acho que faria mais sentido Atacar esses dois caras Até pra ganhar mais Trait power Vamos fazer isso Vamos parar de quitar a cabeça ali em cima Até aqui pra baixo E lidar com esses caras Enquanto lidamos com o Japón aqui Ahn Não me informa Ahn Ok E para Melhorar as coisas Vamos sujeitar Planeiro Oi Yang E se não me engano Tínhamos uma missão Também Mas já temos outra missão Já pegamos outra missão Quer dizer Isso aqui tem que andar logo Ahn Oh no Ok O Japão ainda tem essa pequena ilha aqui que me incomoda A ilha de Okinawa Na verdade não me incomoda mas que eu queria É Vocês passem pra cá Você Venha 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 pra onde? Pra cá talvez O que é aqui? Farmanes Grazland Farmanes 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 Rios Aqui são Montanhas Mais Mas na verdade É Venha pra cá Primeiro eu tenho que ir pra cá Ok Um pouco de atleta ali Por causa do Limite Supply Limite Ok Podemos melhorar nossa tecnologia diplomatica Mas por enquanto não Eu queria muito mais um líder militar Muito Muito mesmo O Japão Sai daqui Ok Reifei agora faz parte da minha nação Ok Convertemos Auxa Vamos converter Reifei agora Ok Iremos fazer isso Com certeza Oh no Kyoto É a capital do Japão Certo? Iremos Fazer seguir nela Já 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 O Japão está em maus bocados Sofrendo ataque Sofrendo com 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 revoltas Com revoltas Mas se vão Eu tenho que evitar enfrentar essa revolta Caia 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 Maldito Maldito Oh no Caia Ok Vocês já chegaram aqui Vamos atacar esses caras Assim que Na verdade Na verdade Na verdade Vamos aplicar bem aqui também Na verdade Na verdade Vamos aplicar bem aqui também Aplicate Claim Conquistar Conquistamos o nosso Causes velho contra a Ning Poderemos Declarar a guerra em você Somente Mi iria te ajudar Take Poyang Me parece muito mais interessante 75% de expansão agressiva Plane revocation Monetary reparation Concessão de Ah Take Poyang É bem mais interessante Ok Vamos avançar nossos exércitos E não iremos dar chances Algum Desses caras É O supply mission O supply mission É tão ruim assim 34 Não O supply mission É bem 38 Não entendi Qual é essa attrition Então Um devido a SIG Ah não Só um Tá certo 1% devido a SIG A SIG Daqui Finalmente acabou Vamos direto Daqui Outro Car de olho Enquanto a SIG Aqui não termina Queremos War Score Do Japão O suficiente Apenas para Tomar os dois lugares Que temos claims Que é esse E esse Conseguir Ducatos Conseguir War Reparation Forçar a conversão da religião É impossível Conseguir um protectorado Ali seria interessante Ah E soltar nações Soltar aqui Talvez Minuki Aqui seria interessante Soltar essa nação Tachiba Soltar aqui em cima Seria bem interessante Essa aqui não Temos essa aqui Aqui em cima Essa aqui aqui em cima De repente É mais interessante Do que essa aqui Do que essa na verdade Porque essa aqui eu posso Não, não posso Não Esquece Não Esquece O mais interessante É assim Queremos 86 de Floor Score É o que precisamos Buscar de olho aqui Vamos ver Vocês estão dando Força Marche Whatever Não me importa Mais um lugar Caiu Vamos tentar Correr dessa rebelião Vamos ficar de olho Para ver se eles não vão Do lado que não queremos Não sei Estar Estar Você também tem proteção Ok É Bloqueado Por isso que eu quero dizer Não estou conseguindo dizer Mas era isso Vamos repagar Nossa que fecha Damn Moral of arms Menos 5% Ok Ahn Alguém se envolveu Nessa guerra Não Mas aparentemente Atakeyama Acabem está Ataca Que é Legal Um pouquinho De hora exalt Aqui devido A perca De mental Mas Bem Vou tentar Terminar Essa guerra Sem Sofrer Sem perder Exército Foi eu Você está aqui Maldito Saia daqui Ahn Vamos pra cá Na verdade Poderíamos vir pra cá Tomar esses caras Igual Mas tudo bem Aqui não está bloqueado Ahn Aqui foi A seguida que terminou Vamos lá Mais um lugar que terminou assim Infelizmente vou ter que Atacar esses caras Não queria Seis e dois Vai ser uma guerra brutal Você vai pra cá E depois Pra cá Ok Infelizmente quebraram Ah sim Onde eu estou fabricando esse claim Vamos continuar fabricando claim Isso Fabricate claim Agora eles tem Várias províncias Que fazem Divisa com a minha Que é Bom Which is good Vamos Tecnologia Administrativa Interessante Mas não iremos pegar ainda Porque iremos gastar pontos Administrativos Pra Anexar esses caras O que aconteceu aqui? Oh não Risco de revolta onde? Onde? A maior parte em qual província? Choca Temos que Enquil Tranquil Quento Refei 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 Ok Ok Espanhol Whatever Refei Aqui vamos Não pagamos Não vamos nada Não vamos em lugar nenhum Ok! Vocês já quebraram lá A muralha aqui Eu não quero lidar com essa rebelião. O Japão que se vire com essa rebelião. 28, 42. Ok. Ning está oferecendo paz, mas... Não. Quero te anetizar completo. Você venha pra cá. Infelizmente, eles tomaram aqui. Diminuiu bastante a minha... Meu all score. Ah, não... Não me interessa. Vocês estão indo pra onde? Quanto faz. Acho que vocês não vão tomar. Primeiro que eu aqui. Vamos repagar nosso empréstimo. Ah, o Wanda. O que eu fiz isso? Vamos lá. Vamos continuar isso aqui. Kaya Sik. Excelente News! Ok. Nova missão. Colonizar Falu. Acho que talvez colonizar Falu. Agora seja... Plausível. Falu está aqui embaixo. Eu preciso de um dos meus navios de transporte. Eu preciso de vocês. Venham pra cá. Peguem esses caras. Vamos colonizar Falu. Vamos lá. Vamos dar os caras pra cá. Meu Deus. Isso aqui já está quase caindo. Continue aqui, por favor. Ok. Peguem esses caras. Venham pra cá. Talvez seria interessante em Falu. Falu não. Em Tombo. Somar isso em Cor. Ok. Vamos construir coisas aqui. O que é bom. Você não vai chegar aqui nunca. Vamos transportar já nossos caras pra cá. Chegamos aqui no dia 3 de setembro. Vocês venham pra cá. Vocês venham pra cá. Esperarem. Enquanto eu continuo a seguir aqui. Ok. Ganhamos a seguir em algum lugar. Ganhamos essa seguir aqui. Precisamos esperar essa seguir aqui acontecer. Aconteceu. Virou manchete. Ender Pass. Conexation. Que eu não consigo. 32 de... Expansão agressiva. 34 de Over Extension. É isso? On God. Essas províncias aqui. Uma de 8. E outra de 8. Ambas com uma produção gigantesca. Meu Deus. Que províncias valiosas. O que eu não consigo. Conexation. Ou se eu negociasse com você. Super Peace. Quero... Esses caras. Não consigo. Vou deixar esse cara pra trás. Quero Ducatio. Sofreia um pouquinho. De Over Extension aqui. Para não ser tratado. Não. Revolt Quartz. Não. Anule seu tratado. Não. Na verdade é interessante. Você ter se tratado com. Existir dos Clans ali. Isso é interessante. Por que ele não está aceitando? Maldito. Ele sofre. Um. 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 Desenvolta. Um. 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 Vontade de guerrear contra a minha pessoa. Conquistar Lanzo. 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 Que é aqui. Que é interessante. Mas não. Na verdade antes de fazer o meu próximo passo aqui. Eu vou fazer uma pequena pausa. Eu volto no próximo vídeo com o Heichi Manchu. Muito obrigado por me assistirem. Por acompanhar a série. Tchau. Tchau.